Boa tarde, boa tarde a todos vocês, Vitória da Conquista, agora são 17 horas e 49 minutos, é o palco do momento, fazer esse pequeno vídeo aí para vocês conhecerem aí o Anel de Vitória da Conquista, Anel Rodoviário Este que vai para a esquerda, que está vindo do Sul para o Norte, aqui nós vamos pegar sentido Anagé, Anagé, aqui você sai em Goiânia, sai em Barreiras, etc, ônibus da Lapa, plumado, vibramento, 242, então, essa tarde maravilhosa de domingo do dia 29, né, 29 de 10 de 2021, 23, estamos aqui passando pelo Anel de Vitória da Conquista, vou fazer só esse registro para vocês aí, viu, registrado, fazer só um réus aí para vocês conhecerem aí Vitória da Conquista, olha aí, que bonito, né, cidade desse lado, né, ela é muito grande, né, para a direita lá está o centro, tá, o outro lado lá que vai para Itapu, no Paileos também, muito grande lá o bairro, né, muito grande, cuidando da Conquista é bem grande, tá, muito grande mesmo, e vocês que me acompanham aí nesse Facebook, no Instagram, entra lá no meu canal no YouTube, Viajando com Alô Você, e se inscreva lá, deixe sua curtida, eu preciso da sua curtida lá, do seu like, né, joinha, e da sua inscrição também, deixe seu comentário, vai lá, que tem vídeo, vários vídeos, né, vários, e meus vídeos geralmente são grandes, né, são longos, né, para a pessoa viajar mesmo e ouvir a Palavra de Deus também, tá bom? Então, nós estamos aí levando aí a Palavra de Deus segundo a vontade do Espírito Santo, e que nós possamos estar juntos aí, porque juntos somos mais fortes em Cristo Jesus, amém? Um abraço a todos vocês, vou deixar aí registrado aí, esse pequeno vídeo, para vocês aí, para vocês conhecerem aí o Anel Viário de Vitória da Conquista, tá bom? Nessa tarde de domingo, já está escurecendo, né, Já está escurecendo, eu quero, estou indo ali, vou começar em Livramento amanhã, né, Livramento, Livramento Nossa Senhora, vou subir até na Serra do, lá na... Rio de Contas, vou subir até a Rio de Contas, Rio de Contas, vou voltar a fazer para o Mato, né, para o Mato eu tenho, acho que eu tenho 4 ou 5 entregas, me parece, para o Mato, São 11 entregas, são 3, são 11 entregas, então, são 3 lá em cima, e me parece que são 3 também, são 3 também em Livramento, 3 em Livramento, 3 lá na, 3 lá em cima no Rio de Contas, e me parece que é 5, é 5 lá em Brumado, é 5, me parece que é 5, né, 5 ou 4? 5 ou 4, né, vamos ver a quantidade, aqui gente, é uma rotatória, tá, é uma rotatória, antigamente passava no meio aqui, direto, né, aí se fizeram aqui, mudaram o trânsito para cá, então, né, e para a direita ali, você pega a Avenida Brumado, vai, essa Avenida Brumado, vai, essa Avenida Brumado, vai, lá no centro de Vitória da Conquista, lá no central mesmo da cidade, tá, entrando à direita ali, ó, pega a Avenida Brumado, você vai, dá lá no centro de Vitória da Conquista, e, direto, você vai sair, na BR-116, de novo, né, lá no final, lá do Anel, né, BR-116, vai para a Feira de Santana, e a esquerda ali, nós vamos pegar para a Nageia, igual eu falei anteriormente ali, né, a Nageia, Barreiros, para quem vai para o Brumado da Lapa, Boiânia, aí sai para todo lado aí, tá bom? Brumado, Livramento, Bones da Lapa, Tank Novo, Riais Santana, Santa Maria da Vitória, Santana, onde o meu amigo Cleiton mora, né, Cleiton na BR, é um canal, viu gente, Cleiton na BR, é um canal, vocês aí que, vocês aí que não, nunca viu, assistiu, aí entra lá no canal do Cleiton na BR, tá? Ele tá sempre conosco aí, ele que faz parte aí do, acho que ele, acho que ele faz parte do canal do Terapia na BR também, viu? Cleiton na BR, aí, tá vendo, ó, Cândido, Sarri, Rio de Janeiro e Léus, né, aí retorna, né? Mas aí, ó, não pega aí, a Nageia, Brasília e Goiânia, porque sai em Goiânia, sai em Brasília, sai em Brasília, sai em Goiânia, né? Barreiros ali pra lá, ali, vocês saem em qualquer lugar, vocês saem em Picos também no Piauí, chegando ali em Barreiros, pegando a direita ali, dá 200 quilômetros, parece, até na divisa do Piauí, né? E segue direto, né, Luiz Eduardo Magalhães e aí sai em Goiânia, sai em Brasília e etc, ok? Então eu vou encerrar esse vídeo aqui na rotatória, né? E vou deixar esse vídeo aí bem curtinho, eu vim colocar como réus, tá? E nesse réus aí, vocês podem entrar aí e também entrar no meu canal lá no YouTube, tá, gente? Eu espero vocês lá, tá? Um abraço a todos, que Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo de Deus esteja no coração de cada um de vocês. Senhor Deus, soberano Pai, entregue nas Tuas mãos a vida de cada um, Pai. Que o Senhor possa fazer diferença nessa tarde, nesse restante de dia e amanhã, Pai, mais uma semana aí de trabalho e que o Teu poder e a Tua glória esteja sobre nós, nos fortalecendo com o Teu Espírito para que nós possamos dar conta do nosso trabalho com dignidade, em nome de Jesus. Amém? Um abraço a todos e vamos encerrar por aqui.